Já perdeu a primeira hipótese de cruzamento e de ser imprevisível. João Pereira, agora sim, toda a capacidade do Braga. Surpreender. E aí está a meio-ondas. É mais uma clara oportunidade de golo para a equipa do suporte do Braga. Acaba mesmo por acontecer. Primeiro, Alain, uma situação de desequilíbrio que o Braga praticamente não tinha conseguido criar na primeira parte. Até aqui não há golo ainda. E aqui, não sei até que ponto, Roland Lins não toca uma bola com a mão. Mas, creio que a toca. Vamos ter que ver mais perto. Aos 66 minutos, mais uma possibilidade. Alain se tira, desvia a bola do guarda-redes. Igor Meller. E, portanto, é um lance irregular. Cá está. A jogada é bastante boa. Uma jogada de movimento ofensivo bastante boa. Com dois protagonistas. E aí, portanto, é um lance irregular. E aí, portanto, é uma situação ruim.